Segunda parte do vídeo da reunião da ONG Água, 22 de dezembro de 2013, próximo das 10 horas da manhã. A Jones Romo da Silva, o Ponga, vai fazer parte do grupo. Também lá no fundo, vemos a Terezinha Guimarães de Moraes e Nivanildo José da Silva. O Lemes. Bom dia. Bom dia. Agora eu já voltei a falar com a Bete, já tornei, inclusive pedi ajuda para ela, ela falou que para me plantar as mudas lá no Jardim das Palmeiras, que é de fruta lá. Ela falou que depois do dia 10, aquela voltada, aí nós ia ver. Mas é enrolado demais. Sorte, Júlio. Eu ia plantar, tem um pessoal que trabalha terceirizado no Paco Bel, eu ia usar eles para plantar essas mudas, já tinha que estar conversando com os caras, eles iam plantar. Só que daí foi ver para o jurídico lá de Londrina, lá o supervisor, foi ver para o juízo. Ela falou que eles não podem fazer um serviço que vai dar problema para o Bel. Ele falou assim para mim agora, vocês estão pedindo aí, vocês não podem fazer isso. Então, eu vou me ver aqui. Olha como é ragaçuda, ela tem, então eu vou começar, eu vou experimentar, eu vou experimentar, eu moro na frente mesmo. Já me moro, você está comprando caro? Não, eu vou pegar, ele falou que está tudo em raizão, na qualquer hora. Não, os pés de fruta ainda não, os pés de fruta que eu moro, agora os pés de os outros, sai raizão, eu vou pegar. Tem jabuticaba, uvaia, vitanga, cereja, jabuticaba, vitanga, cereja, araçá. Lá em casa só tem araçá. Dá menos sujeira, não, é cereja. Cereja é aquela, uma compridinha assim, ó. Fica roxinha igual aquela, para ver, agora você quer agora. Será que eu, meu filho não lembro, meu filho não pode plantar nada, mas. Tem que tocar no grupo, sabe? De igual, o senhor, o cara, dá, ó. Ele não dá, mas ele vai plantar o que? Aquela, da viva? É, vai dar, é. Mas tem que ir para a prefeitura agora, não tem? E aí, continua, não tem? Tem que ir para a prefeitura? Tem que ir para a prefeitura. É por isso que o erro meu foi, né? O erro meu devia ter chegado no jônio e falado, jônio, eu vou pegar aquela muda lá e vou, 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 vou doar para alguém aí. Tirei para fora. 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 Tem um cara aqui também que já tem que pegar o mundo da casa. Dizem que a ocasião faz o ladrão, né? Mas não faz o ladrão. O ladrão já nasce. O ladrão já nasce. Senta aí para tirar foto, Terezinha. Senta, Terezinha. Olha lá, vai. Junta mais aí, vai. Professor William, faz um favor. Professor, vem cá. Faz parte também. Onde há com a jandaria. Capricha aí. Se eu não ficar bonito nessa foto, você não sabe tirar foto. Vai, tira umas quadras. Pronto. Repete para garantir. Agora eu vou tirar. Se eu não ficar bonito, você não sabe tirar foto. Eu vou tirar dela agora. Vai lá. Vai de lado. Obrigada. O Vera, o Vera. Já, já. Olha lá, olha. Já leu? Está filmando. Olha aqui a água. Fala para ela ler o livro que ela ganhou. Muito bom. É muito bom aquele livro. Está filmando a onga, mas a água. Está filmando aí, olha. Aqui, professor Ovelha. Esse é o cantor. É o cantor. É o cantor. Padre Hermos, Cícero da Silva. De Carvalho, né? De Carvalho. É, Carvalho. É, uma grande árvore. É. Falou. Ó, tenha um bom Natal, um bom domingo e um feliz ano novo. Desde já. Tá. Vamos com Deus. Está filmando, gente. Pode falar besteira à vontade aí, viu? Vai para o vídeo. Olha aqui. É. Estamos... É. O Mauri, o Mauri da Copéu, está falando para não filmar as folhas caídas. O pessoal joga. O pessoal joga. O pessoal joga, assim, um papelzinho, um cigarro, de lanche. Joga. Mas aqui, na Praça Pio XII, até que está limpo. É. Ó lá. Flores caídas. Aqui nós temos bastante paineiras. Ou melhor. Coqueirais, né? O João de Barra parece que não chegou ainda. Estamos filmando o céu azul de Jandar do Sul. Não, não, não. Já vou pra cá. Não dá pra cá, né? O Brasil não pode perder, não. Né? O que dá não cabe. E o caso dos pneumáticos Quem responde Os pneumáticos estão recolhendo Mesmo a Reciclamipe Aquela empresa de São Paulo está recolhendo Quem sabe responder Sobre o consórcio do lixo Eu perguntei, realmente A promotoria proibiu tudo Inclusive tem a questão Da cooperativa Dos portadores Que acabaria praticamente Nesse consórcio A promotora Vetou, não pode Isso gerou um outro problema Que agora, o ano que vem Não pode mais ter o Pode ter De que tá lá não Tem que fazer outro Tem que fazer Vai gerar multa Vai gerar um rolê Ou vão dar mais prazo Alguma forma de ser Vai acabar muito certo Porque a maioria dos municípios Não se adequaram Aqui também mais prazo A princípio Precisa que resolver tudo Que era bom ser aceitado Pra vir o consórcio E pra levar o lixo Aqui pra lá Isso não é tanta coisa Eu acho que é meu reino Proibido E eu vou lá E eu vou lá E a aprovatora Vetou Ah, aprovatora Vetou E qual a opinião dela O cara mantinha O cara tem que virar Ah, que virar O que que ela legou Que é o responsável Para o senhor Mas sim Ah, eu vou conversar Com a opinião dela Só que Na região metropolitana É, na região metropolitana Na região metropolitana Pode Tem só um Troçamento de lixo Só Mas aqui não é Quase da região metropolitana Aqui é de Maringá Mas seria Que já tá lá É, daí teria que Você com a Maringá Maringá O tempo tão previsto Não ia conseguir levar Não, mas ali Ali foi Ali já tem que ter uma sentença Obrigando o município Já executada A certeza Que Desde a minha época Já executa a sentença Obrigado A tal lixo Ali Apenas o barro Não tem que tratar O lixo Ali eles querem queimar Querem trazer a empresa De fora Muito nacional Lá do que Não sei de onde Lá Para vir queimar O lixo Queimar Vai estimar Para poluir Mais ainda O lixo A gente Poluir Ainda vai Mais Então A Maringá Agora Parece que Tá bom Agora Com essa É Não sei Se vai ter O lixo Não convido Que vão cumprir A lei Viu Só faz Só sabe fazer Leima No corpo Não tem lei Mas Metade das leis Que existe Fazer cumprir Essa A gente Não tem que resolver As coisas Fazendo uma lei Não é assim A lei Não resolve Nada Então Fazer uma lei Para resolver Não vai E não Cumpre Depois Então Essa Negação É Isso É Não É É Obrigado A fazer Direito Transporto De lixo Tem que ter O que é Com Quando A Com A 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 O cara vai se transportar dois, três caminhões lá para um outro município aí, tem que ter do município de Jandar, porque hoje é o município. Se tiver uma metrática, ele pode partir do licenciamento, que ele passa, Jandar é parte da Aranha, que é a forma, tem que ter três, o licenciamento é vir, então. E acho que é por isso que é para mim, para quem enviar, ou para a Bira, também, para quem enviar. Também a questão da repintatização da Praça do Café, eu gostei, particularmente eu gostei, porque parece que ficou mais tensada agora, super, a tensada, parece que tirando algumas árvores que estavam, outras que estavam condenadas, a Praça do Café parece que ficou mais, está mais cheia, está mais compassa. Eu estou de olho naquele pau-brasil, ali, três metros de altura, bem na borda do alto-biteatro. Aquele lado não pode ser cortado, tem que ser transportado. Nós, aliás, nós, da ONG Água, queremos que ele seja transportado para o lugar, e não cortado. E eu não irei, então, a voz corrente. . . . . . o O cara sai, cortou tudo embora, e o cara... Aí, cara, cortou a arma, caiu, o gavião estava lá. O gavião com a arma e tudo. Aí o cara, cortou o cara? O cara cortou, dessa pergunta. O cara fez isso, o tal de... O cara tá irritado aí. Hoje o garoto propaganda do meio ambiente está na CEDE. O garoto propaganda do CEDE. Hoje o meio ambiente é o círculo de amplo efeito com ele. Em relação a DEDE que teve em Varigar, foi esse cara aí. O pior, um dos piores foi ele, que faz 20 anos que eu tô lá, atrapalho lá. E ele hoje é um engenheiro. E ele dá palestras, que ele é o representante do Brasil inteiro, do mundo inteiro, não só no Brasil, o representante do meio ambiente. E mandou para cá. E ele foi que mandou para cá. Não é que pode, né? Não é que pode, né? Não é que pode, não é que pode. Não é que pode, não é que pode. Não é que pode. Não é que pode. Não é que pode. O que ele é representante, imagina que ele não fez. No Paraguai não veio muito bem. Você cortou naqueles velhos tempos, agora você lutou. Tanto é que a bunda aí você tá lutando pelas bundas aí. Você tá lutando pelas bundas aí. Na Paraguai. Cortei muita água. Mas meu pai também falava assim, né? Meu pai... Meu pai tinha... Em São José tinha um mar... Um marco de bicho, mas tinha... E aquilo lá... Era com 12 anos lá. Aí... E eu cheguei lá e a gente ficou no chão. Aí eu falei pro cara lá... Que ela tava com pausação de mundo. Falei... Pô, de mundo. O que houve isso daí? Mas o pai mandou cortar. Ah, fui lá, né? Virei um bicho com ele, né? Mato? O que vale mato inteiro? Não vale nada isso daí? Não vale nada. Isso não vale nada. É a concepção dos... Antigamente era assim. É a concepção, a ideia dos... Digo era isso. Aí chegou a mina que tinha embaixo. A primeira coisa que veio... Essa mina que tinha embaixo, assim, secou, né? A matinha que segurava. Não tinha até jeito. Porque... Aí vai eu reclamar tudo de novo, tá? Faz dez anos aí, voltou a mina sujodada depois. Porque antigamente, quarenta, cinquenta, sessenta anos atrás, o pessoal chegava e desmatava na beirada do manancial. Não é? É, não é. Não tinha, né? Não tinha noção. Não tinha, né? Porque se fizesse o rancho lá em cima, na beirada da estrada, lá em cima, e deixasse preservado a horda... Quanto mais difícil você fazer? Porque como é que você ia levar água? Levar água até lá... É. Já tá ali mesmo. Tinha que levar no coco, né? É. Agora, a concepção é outra, mas não existe mais... É povo na zona rural, então... O pessoal, mais de oitenta por cento da população brasileira está na cidade. Outra coisa, eu queria dizer aqui pra vocês, que sobre aquele roubo das araucárias, lá no Jardim das Flores, lá pra baixo... Jardim das Palmeiras... Jardim das Palmeiras, Jardim São Lourenço, e não sei o quê. O mesmo cara que roubou lá, que ficou por cima, ficou aí amoitado... Tempos atrás foi tentar roubar umas árvores lá dos vilagens. Do meu amigo Valmir Vilar. Foi o que ele falou. O cara foi lá, fulano de tal foi lá. Mas, rapaz, quer dizer, o cara já é predestinado. Não, não chegou a roubar. É o mesmo, é o mesmo. Foi autorizado, né? Foi autorizado, né? Ele não entrou por contato de prova. Teve autorização. Teve autorização. Não pode ser considerado um roubo, né? Não pode, porque se alguém roubou, não foi ele. Quem roubou foi quem autorizou ele a roubar. É, porque na... É, mas quem mandou aqui é o dono da rouba. Pronto aí. Está o doutor... É que ela mandou lá no local que foi plantado lá embaixo. É que ela mandou lá no local que foi plantado lá embaixo. Porque a diferença do roubo e do furto. Assim como também tem diferença do assalto. O furto, já diz que é furtuito, já é, né? As escondidas. E o roubo é mediante ameaça, arma, isso e coisa. Assim como o assalto. Então há diferença. Então lá o cara realmente não roubou. O cara furtou. 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 Essa atividade já deu uma acessada. Acho que isso foi o chá para nós. Nós temos que criar atividade. Porque senão fica só a reunião e acaba a gente se sentindo meio que, quase que impotente. A gente tem que visitar uma área. A gente tem que fazer uma reunião em outro local. na beira do rio, ou lá numa cidade, uma coisa assim. A gente tem que dar uma... A reunião também dá uma associada aqui do centro, né? Mais no rural mesmo. Mais no campo, né? E atividade. O ano que vem a gente está prevendo fazer de novo aquele festival. que é um palco pra você. A gente tem que fazer a competência, uma competência. Prazer. Uma palco pra gente dar. A gente tem que ter uma duro aqui da cozinha. A gaceta. Que a gaceta. Que a cominação não aceita. Que os olhos adquirem uma linhaca para o Sidiado. Que a gente poder fazer. É... Que é uma Ladies Rider. Que é um trabalho interessante que a gente poder fazer. Então acho que tem várias coisas que a gente pode criar na ONU. E pra, até pra cocinar mais gente, pra fazer esse trabalho. Né? E talvez a gente poderia fazer a área de beleza, a área de beleza, mas a área de planejamento para a gente estar, começar e se tornar. Tem que ser comigo. Por mais dizer assim, que os sonhos que a gente cantou lá no Palmeiras da ONU continuam vivos. E com a presença de vocês, mesmo que o último momento não foi tão constante, mas a gente sabe que os sonhos continuam. Quer dizer, o desejo de continuar esse trabalho é grande, então a gente tem que só sentar e planejar. Nós fizemos aí o documento que faltava com o doutor, com o doutor, que fez bem pra onde, né? Falta pra registrar a ata, não sei se chegou a ler a ata, né? Ficou certinho, né? Não, mas está no livro, caderno? Tem que fazer a documentação, né? Uma outra coisa, está se fazendo um livro na paróquia, para entregar no Padre. Vai entregar dia 31, por exemplo, na lista de encerramento. Esse livro. Essa foto de 21, a gente vai colocar esse livro também, tá? Essa foto com a mensagem da ONU, né? Você vai vendo aí os pés dos meus camados ali. E o novo paróquia que vem... Oi? Que ele vai embora? Dia 31, última missa. Uma missa com eles lábios, né? Depois ele vai anotar aqui. Quando ele vai, vai... Da aula, assim... Ele vai pra um dia, lá no seminário. Seminário. E o dia 31 também, vai ter entrega do cidadão honorário a ele. E moção de aplausos pelo trabalho dele pela Câmara. Tudo lá na missa. Vai ter bastante homenagem pelo lá na missa. Cada comunidade está fazendo, mas... Esse dia vai ter bastante homenagem, né? É. O Padre Cícero... Padre Emerson Cícero de Carvalho. É... Justas homenagens, mas... O Ponga aqui estará em Valinhos. É... Passagem de ano. Então, desejo boa sorte ao nosso parco Emerson. E a todos que... É... Estão... Estarão fazendo essas homenagens. Também aqui, queria fazer sugestão a todos nós da ONG Água. Então, que em fevereiro, a gente se reunisse lá no sítio do... Nossos amigos que acabaram de passar... Ângelo Favro e Sônia Favro. Porque lá tem o... É... Um plantio, né? Das árvores lá pelos alunos das escolas. A questão de um... Próximo de um ano aí. Então, a gente esteve lá presente. O brasileiro, o Mauri... Muitos daqui estiveram presentes. Para a gente acompanhar aqui lá também. Inclusive, chegamos a plantar árvores, né? É... Junto com os alunos. E é o seguinte. E lá tem uma cobertura. Tem uma... Cabaninha lá. Tem uma tenda lá já montada na... No antigo terreirão. Então, lá é um lugar próprio. A gente visita lá o... O canteiro, né? E... E... Aí, a família lá vai participar também. Nós convidamos a cidade para... Para estarem presentes. Tem churrasqueira, né? Tem churrasqueira, tem tudo. Tem churrasqueira, né? Tem churrasqueira. Tem tudo, ó. E lá tem bastante árvores. É... O quê? O Brasil, o Brasil... Então, que resolve esse negócio da... É... Que está resolvida... Problema da... Que está... Legalizada. E aí, então, nós vamos fazer essa reunião... Para... Planejamento. Fazer um planejamento do ano. É? Está fechada a reunião? Dia... Terceiro domingo, que você veio. Terceiro domingo. Lá eu mando o convite e telefone. Não é que aí, Caravó é o primeiro domingo de março. É mais, amor. Daí o senhor, o endereço certinho, então... Estrada Cebolão, né? Então a gente caminha até lá, mas tá legal. Estrada Pedro Dias. Estrada Cebolão ou Pedro Dias, né? Depois da venda do 3. Depois da venda do 3, vem a entrada do Marumizinho, a próxima é a entrada. Mais batida. A esquerda, é. Ele é o primeiro carregador, né? É. Indo pro Sassá, o Ademir lá, o Sassá. Boláquio Sassá. Poderia ter um fies assim mais... Se a gente pudesse convidar alguém pra assistir ali, quando se debate algum tema ligado à cidade e tal, pra ele ver. O tema que a gente discute na reunião não é assim, não é uma cidade. Se eu chamar ou a diretora da escola que pretende, ou várias. Toda reunião que a gente for discutir, mesmo na cidade, por exemplo. O que é isso das medidas aí? É muito importante. Se a gente for discutir, chamar alguém pra... Então, pra mostrar que é útil pra ele transmite essa ideia depois, pra ela vai se disseminar a ideia. De que nós estamos fazendo alguma coisa, não é só a reunião, não é só o fato da reunião em si. Mas é a disseminação dessa ideia, né? Que aqui fica sempre discutindo uma coisa importante. É uma coisa importante que foi resolvido hoje. É uma reunião muito simples, num local simples. Mas que vai... Tanta coisa importante pra cidade que foi tratada. E tem piedade, né? Exatamente. Então, talvez colocar na pauta que é o nosso, toda reunião. Quando a gente se trata de um assunto, que é um assunto assim, já... Que o presidente já viu, alguém já viu que, olha, nós vamos falar sobre tal coisa. Podemos convidar a gente pra vir aqui, né? É bom convidar, né? Pra assistir junto com a gente. E participar e tal. Ou pessoas até ligadas àquilo lá, por exemplo, um chefe da agricultura, outro lá, né? A BES está aqui pra que tá na reunião. Não tem nada. Então, se lhe derrota, se chama ela. Coisas assim também, por aqui seria interessante, talvez. Não sei que nem é só blá blá blá, né? É. Porque a reunião, talvez, cai que nem o falou. Vamos só reunir. Só fala, fala, fala. É, mas... Pra transmitir a ideia. Isso é interessante. Vamos. Estamos liberados, né? Não. Tem que, inclusive, pra mim já falou. O que você também pode fazer na carreira? Ah, não pode aparecer todas, né? O que eu vou usar. galera? Falando! Foundry? A CIDADE NO BRASIL